Não vão embora, tá na hora de outro desenho! Folias no Gelo Uma distribuição MCA Versão Brasileira BKS Puxa vida, picolino! Estou gelando! É, vamos fazer uma fogueira! Boa ideia, picolino! Ei, vai ser bom, picolino! Hum, calorzinho é gostoso, Max! É, é mesmo, picolino! Espero que a gente tenha bastante leia para todo o inverno! É, eu também, Max! Se nós tivéssemos uma carninha, podíamos até fazer um churrasco! Sim! Depois da gente se aquecer, que tal um joguinho de cartas? Certo, Max! Vou pegar mais lenha! Certo, picolino! Calma aí, rapaz! O que é que há? Daquele lado, Max! Olha aí, Max! Pama! Ah, meu Deus! Ei, picolino, vem até aqui! Pama! Sabe de uma coisa, picolino? Essa coisinha aí é uma multi-peludo! Esteve congelado aí por dez mil anos! É só um bebezinho! Puxa! O amiguinho está meio triste, picolino! Sossegue, bebezinho! Vamos cuidar de você! Cuidados com o bebê! Picolino, aqui diz! Os bebês choram quando têm fome! Agora olhe só! Que gostoso! Agora tente você, peludo! É, aqui diz que os bebês precisam de bastante leite! Picolino, por que você não vai até o armazém pegar um pouco de leite? Certo, Max! Vamos lá, amiguinho! Meu Deus! Acabou tudo! Se o bebê comer muito depressa, terá que soltar um arrotinho! O uso de uma chupeta com bico na mamadeira evitará que o bebê se alimente depressa demais! É o que vamos fazer, picolino! Volte lá ao armazém e... Sim, sim, já sei! Ah, não chore, bebezinho elefante! Que, que, gu, gu... Oh, morna! Faça isso, seu! Ah, obrigado, picolino! Aqui está, peludo! Fique à vontade! Ele não ficou muito feliz! É, com licença! Aqui está! Às vezes é necessário fazer um furo na chupeta! Picolino, tem um alfinete? É bom olhar de novo no livro, Max! O bebê ficará muito mais feliz se o leite estiver aquecido! É, é o que vamos fazer! Fique aí olhando, picolino! Eu vou ver o que mais o livro diz! Certo, Max! É, a coisa mais importante é observar que o leite não fique quente demais! É, cerca de 30 graus é uma temperatura satisfatória! Se você não tiver termômetro, basta jogar umas gotas de leite na mão pra saber quando a temperatura está correta! Ah, meu Deus! Você está bem, Max! Criança mal criada precisa de corretivo! É o que eu sempre digo! Mamá! 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 É hora de outro desenho... Mamá!